Você sabe o que é uma luz fria ou uma luz quente e onde usá-las? Vamos falar sobre isso? Gente, luz quente, neutro ou fria não tem nenhuma ligação com a temperatura em si do produto. Nem quer dizer que ele vai esquentar ou esfriar o ambiente. Quando usamos este termo, estamos indicando a cor da luz dos produtos. Olha só a diferença! Indicamos a cor emitida pela lâmpada ou luminária através da temperatura de cor correlata ou TCC, que é representada pela unidade de temperatura K de Kelvin. Para chegar a esta correlação, foi feito um experimento em que se aquecia um corpo de metal gradualmente até começar a emitir luz. Durante o teste, notou-se que conforme a temperatura do metal aumentava, a luz emitida pelo corpo mudava de cor. Na Avante, nós chamamos a luz quente de luz amarela e a luz fria de luz branca, que na prática quer dizer a mesma coisa. Quente e fria vem da associação da tonalidade. Por exemplo, cores quentes, vermelho, amarelo e laranja. E cores frias, verde, azul, violeta. Muita gente ainda associa a cor da luz com o passado, pois as lâmpadas incandescentes e halógenas eram sempre amarelas e as compactas, geralmente brancas. Com a tecnologia LED, pode-se emitir essas e muitas outras tonalidades e cores, já que se trata de um produto eletrônico. Mas você sabe onde usar cada tipo de luz? O tom amarelo ou quente traz maior sensação de conforto e relaxamento. Por isso, é indicado para locais onde é necessário repouso e tranquilidade. Como quartos, salas de estar e de jantar, restaurantes e outros. Já a luz branca ou fria, acima de 5.000K, é indicada para locais que precisam de mais atenção dinâmica e proatividade. Como escritórios, fábricas, cozinhas, lavanderias, fast foods e outros. Agora que você já sabe o que é temperatura de cor, você sabe dizer qual é a mais indicada para cada tipo de ambiente? E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avanti está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação.